Publicaram esse vídeo como se fosse uma batalha de Píton versus Leopardo, mas nitidamente dá pra ver aí, pois todo mundo me marcou nesse vídeo, pra desmentir que na verdade é uma onça e uma jiboia, Pantera Onca, ou onça pintada, ou jaguar, e Boa Constrictor, uma jiboia. Mas tudo bem, de qualquer forma, a imagem capturada é uma imagem espetacular, apesar de que eu acho que isso aí foi um pouco armado. Mas se liga no poderio da onça e também no tamanho da jiboia, que não é pequena não. Apesar dessa onça parecer ser um pouco juvenil, quase adulta, talvez até no estágio reprodutivo, mas entrando no estágio reprodutivo. Porém é uma jiboia muito interessante. Só que não para por aí, né, porque você tem mais filmagens aí dessa onça. Cara, se liga na beleza que é essa situação. Dá pra ver nitidamente pelas pintinhas ali, que é onça. Tem pinta dentro do ocelo? É onça. Não tem eleopardo. Mas não vai lá pertinho pra contar não, hein.